E aí galerinha, mais um dia de trabalho aqui no RiverMotors Hoje estou com duas Next Uma aqui em cada ponta vermelha Essa é do Andrey Nos nossos vídeos, curtiu nosso canal Trouxe pra gente dar a cara geral Já estamos começando aqui galera Se você resolve um geral, eles mandam aqui Tirar a balança Tão aqui, nós estamos tirando as cadernagens dela E é isso aí, vocês vão acompanhar E aqui estou com a outra Do Alan Amigo do Andrey, trouxe pra ele aí Junto com o Andrey Então vamos começando aqui também, vamos tirar as cadernagens dela Tanque Vamos dar a cara geral, vocês vão acompanhar Espero que vocês gostem mais desse vídeo Hoje duas revisões gerais Next 1050, valeu Continuando aqui galera, nossa revisão Já tiramos a balança traseira Já foi levado pra limpeza E aqui adiantando o serviço Já tiramos a tampa de válvulas, vamos verificar as válvulas Dessa moto, como é que estão É isso aí, e vamos Dar continuidade nesse serviço Galera É isso aí galera, continuando aqui nessa revisão da Next Já fizemos aqui a limpeza das bruxas da balança Lubrificação Já vamos daqui a pouco remontar E continuando aqui com a outra Next Já está aqui na rampa Já desmontou a balança aqui também Acabar de fazer a limpeza Pra lubrificar também É isso aí, vamos dar uma utilidade aqui Hoje duas revisões gerais Next 1050 galera, vamos lá É isso aí galera, continuando o serviço aqui da Next Já montamos aqui a parte de trás, balança Agora desmontamos aqui ó Pra regular as válvulas Verificação de vela Tá aqui na minha mão o bico injetor ó Repara aqui a sujeira que tá nesse bico Vamos fazer a limpeza tá E vamos dar continuidade nesse serviço Aqui mostrar pra vocês também Essa moto Tá com filtro de combustível ainda original da moto Esse filtro aqui É o que vem de fábrica passar pro cliente E é isso galera, vamos dar continuidade nesse serviço Espero que vocês gostem Continuando aqui galera a nossa revisão da Next 1050 Já viramos aqui a moto Desmontamos aqui o canote A parte da frente Vamos fazer a lubrificação aqui da Da caixa de direção E é isso aí, vamos ver a pastilha como é que tá A pastilha tá zerada Nessa moto, show de bola E é isso aí galera, vamos lá Galera, já lubrificamos aqui ó Caixa de direção Vamos agora fazer a montagem Isso aqui é bonitinho pra lubrificar E é isso aí Outro anex aqui da revisão Nossa aqui já viramos Já acabamos aqui toda a parte de trás Já regulamos as válvulas Nós vamos desmontar aqui a parte da frente dela Suspensão Caixa de direção E vamos dar continuidade nesse serviço Galera, valeu Gente galera, já montamos aqui a caixa de direção Tudo ok Parou no lugar Aqui tá suspensão, desmontamos Quando serve a cor do óleo A suspensão tá horrível Vamos fazer a troca agora Fazer a limpeza aqui dos componentes E vamos lá Continuar essa revisão Galera, continuando aqui a nossa revisão Já tiramos aqui a roda da Next Agora vamos tirar a caixa de direção Porém Verificando aqui Essa caixa tá travando no meio Tá pesada Vamos passar pro cliente aí Que é essa Vai ser preciso substituir Vamos lá Isso aí galera Já acabamos de montar aqui a frente da moto Só como tanque, carenagem E é isso aí Agora já a outra Next Desmontamos aqui a caixa de direção Toda parte da frente dela Tá aqui a suspensão Vamos fazer a troca do óleo da suspensão Essa caixa de direção galera Tá dando em ficada Tá marcada Vamos passar pro cliente aí Que essa aqui vai ser preciso Substituída E é isso aí Vamos continuar aqui no nosso serviço Revisão da nova moto Aqui tá o óleo da suspensão dessa moto Tá horrível É isso aí Vamos lá galera Quase finalizando aqui o dia de serviço Duas revisões gerais Next vermelha Vamos lá Isso aí galera Finalizamos aqui a revisão da sua moto Geral Aqui na nova moto Agora vamos Levar ela pra lavar Espero que tenha gostado desse vídeo E a outra já estamos quase finalizando Vamos lá Isso aí galera Finalizamos aqui as duas revisões Next vermelha Vamos ver a quilometragem dela Essa tá com 5.569 quilômetros Ela tá zerada Show de bola Pronta pra liberar Não foi lavada E essa outra Vamos ver a quilometragem que ela tá 5.273 quilômetros Galera É isso mesmo As duas motres estão zeradas Show de bola Ela tá lavadinha Revisada Pronta pra andar Então é isso aí Quer pegar a cabeça de cliente Que você falou pra gente aí Hoje as duas com dois irmãos Então é isso aí galera Gostou? Deixe seu like Se inscreve no nosso canal Um forte abraço a todos Galerinha Valeu